Mano, o Reezy ta me cutucando Para vocês dois, vai um pra cada lado Agora... Você ainda ta me cutucando Reezy vai pro seu quarto, eu quero você muitos metros longe dele Nossas dificuldades tenta incentivar Os jogadores parecem empolgados O jogo continua difícil, mais uma vez virão ataque Hey como é vocês estão? Bem vindos ao Sábados Mar de Nochas Hoje vamos trazer para você Uma nova react aqui no nosso canal E hoje vamos arranjar A melhores momentos do jogo do São Paulo Por Sporting Cristal Primeira vitória do São Paulo na Libertadores 2021 Uma vitória mais do São Paulo Em uma semana histórica Para São Paulo Cinco vitórias Cinco jogos Uma semana incrível Para torcedores do São Paulo Para São Paulo Parabéns para vocês Eu falei Sempre que com o Crespo Este time vai melhorar muito Está passando isso Cresponizados todos os São Paulo Bom, vamos arranjar os gols Tres gols Em esta debut de Copa Libertadores Para São Paulo Sempre muito respeito para todos os times Para todas as torcidas que sempre visitan o nosso canal Sempre muito gratos com vocês E também sempre muito respeito Para todos os equipos aqui Sempre incentivaremos a boa onda Sempre a viver o futebol de da melhor maneira E em paz Cualquier meme que nós sempre coloquemos nos nossos vídeos Sempre é sin má intención Simplesmente para que você disfrute E também ria do vídeo Bem-vindo, Hernan Cristo Bem-vindo, mano Faz o seu trabalho Torcendo estamos Bem-vindo, oh Cristo Vamos apoiar Os tempos de glória Quem sabe voltar E também se você gosta do vídeo Lembre muito deixar seu like aqui abaixo Comentar o que vocês querem Em nossos comentários Inscreva-se no canal que é muito importante Para que o canal vai pra frente Também deixaremos nosso novo canal Aqui na descrição do vídeo Margin Noites 2 Que vocês também podem inscribirse Nesse novo canal E também deixaremos nosso Instagram E também nosso Facebook E que vocês podem procurar também Em la descrição do vídeo E também parabéns para Arboleda Nós somos ecuatorianos Também sempre tentamos falar melhor português Para que vocês compreendam mais nossos vídeos E também nossas lives aqui Que fazemos nosso canal Parabéns para Arboleda E também para João Rojas Que é um futuro também A de ter mais oportunidades Mas Arboleda É um fijo Neste time Sin nada mais A dizer Vamos a reagir A melhores momentos Do jogo do São Paulo Por su esporte incrível Ótimo resultado do São Paulo E aqui Escalazal de os dois times Vemos aqui Também vemos Esporte incrível Que também tem que melhorar muito seu jogo Seu jogo Seu jogo Também times do Peru Têm que melhorar muito Têm que melhorar muito Chutaço 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 do São Paulo E eu acho que o Rock Estão Têm que melhorar muito O gol Defensa do goleiro Esporte incrível Muito atento E como dizíamos Esporte incrível Falta melhor Aqui Como campeão peruano Pensávamos Que iria dar uma melhor imagem Pero não E aqui se venia São Paulo De novo Con Arboleda Equatoriano Aqui representando Nuestro compatriota E Volpi Volpi também aparecendo Do jogo Incrível goleiro do São Paulo Um ataque mais Esporte incrível Tem suas oportunidades Estava tentando também O ataque do Reinaldo Crespo Sempre enfocado Agora estamos no segundo tempo do jogo Vamos lá Tá maneiro Tá suave Tá maneiro Só tem jogador caro Que vale muito dinheiro Tá tipo como Tá suave O Jordan que tá cantando Pra torcida tricolor E vai tá caô E vai tá caô Vai subindo Um ataque mais Do Esporte em Cristal Esporte em Cristal Cuidado eh Derribavam a Arboleda E outra vez Esporte em Cristal La defensa La saga do São Paulo Do Arboleda Fazendo ser ótimo trabalho E se viene Um ataque mais 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 E aqui Thiago Worpi Centro do Esporte em Cristal Sem muito perigo aqui E agora Um ataque do São Paulo Quase Quase Tiro livre Quase um gol mais E Crespo aqui Aplaudindo Seus jogadores Desviado Desviado Iiii Que golazo Golazo do São Paulo Benites Segundo gol do São Paulo Un golazo Un golazo do Benites Hernan Crespo Pormemora muito Também A segunda O São Paulo Está bravo? Não Agora sim O senhor está bravo E aqui Esporte em Cristal Buscava o descuento Buscava descontar No partido Mas não conseguia E se vem o Benites Outra vez Mais Benites Quase Quase gol do Benites Um ataque mais E esse gol Empatiu pro gol Do São Paulo Gol do Eder Uma contratação muito óptima Para São Paulo Um jogador que Um jogador incrível Que jogou também muito na Europa E agora está Jogando para São Paulo Novamente No Brasil Que bem Mais Que É O O O O O O O O Parabéns, parabéns a todos os torcedores do São Paulo pela ótima vitória no primeiro jogo da Libertadores Uma vitória, três gols incríveis Gol do Benítez, um ótimo gol do Benítez Também de Eder, para mim um grande jogador E agora que está tendendo oportunidades aqui em São Paulo Uma contratação muito ótima, como eu falei Eu acho que vai ser um jogador que vai dar muitas alegrias a este time E sobretudo com a tropa do Crespo, está incrível São Paulo está melhorando muito a comparação do anterior ano com Diniz A verdade com Diniz tinha muitas irregularidades e agora está muito bom Seu jogo está muito mais bonito, muito mais fofo Para ganhar cinco jogos em uma semana está uma coisa de louco Então, parabéns para São Paulinhos É muito desgastante para os jogadores jogar cinco jogos em uma semana Então, parabéns para São Paulo mesmo E com um grande trabalho do Arboleda Arboleda Em este resumo, em melhores momentos do jogo Vimos, podemos ver É um jogador muito importante para ti Sempre muito gratos com vocês pelo seu respeito Seu apoio aqui em nosso canal Nós também seremos muito respeitosos sempre com vocês E parabéns uma vez mais É muita força também para os torcedores Para os hinchas de Sporting Cristal Que na verdade, com este resultado É muito difícil um resultado Recibirlo assim no primeiro jogo da Copa Libertadores É muito difícil receber um resultado assim Esperábamos mais de, como eu lhe disse Eu esperaba um pouco mais de nível De um equipo campeão de Perú Para que também o futebol aí vai crescendo Um pouco baixo nos últimos anos Aí com a Aliança Lima Combinacional também na anterior temporada Esperamos, esperamos, todavía se logre Recuperar nas seguintes fechas Para que dê pelea em este grupo Pero, bueno Este é o primeiro partido Também teve seus ataques Pero São Paulo foi efectivo E foi superior em este partido E, bueno, muchachos Hasta uma próxima reação Chao